Lançado em fevereiro de 1991, Street Fighter II revolucionou a história dos videogames e tornou-se um grande marco para o desenvolvimento dos jogos de luta. Mas por que nós gostamos tanto de jogá-lo e o que o torna tão bom mesmo tanto tempo depois do seu lançamento? A franquia Street Fighter nasceu em 1987, quando Takashi Nishiyama e Hiroshi Matsumoto receberam da Capcom a missão de criar um jogo de luta. Naquele tempo, jogos desse gênero ainda engatinhavam sem chamar muita atenção. Títulos como Karate Champ e AR Kung Fu eram divertidos e são lembrados até hoje com muito carinho, mas estavam longe da perfeição, com sua movimentação dura e seus personagens pouco carismáticos. Nesse sentido, o primeiro Street Fighter dava um banho em seus concorrentes. Os sprites do jogo eram razoavelmente grandes, as barras de energia e o timer já estavam lá, assim como as lutas divididas em rounds. Havia fases bônus entre as partidas, além de um chefão final. Eram 12 personagens disponíveis, embora apenas dois deles pudessem ser selecionados, Ryu ou Ken, dependendo do controle que o jogador estava. Com todos esses elementos, o que faltava para o nascimento de um fenômeno mundial? Street Fighter 2 foi um fenômeno avassalador. Fliperama e locadoras viviam com filas, fosse para jogar no arcade ou para alugar um cartucho das versões caseiras. Revistas da época traziam matérias intermináveis sobre o jogo, com dicas, combos, notícias sobre versões atualizadas e até mesmo versões piratas. Ter o nome Street Fighter na capa era a venda certa. A versão inicial do jogo, cujo título completo é Street Fighter 2 The World Warrior, contava com oito personagens jogáveis. Além de Ryu e Ken, podíamos jogar com Zangief, Blanca, Chun-Li, Dao Sin, Gili e Honda. Essa variedade de estilo e personagens certamente foi um dos fatores determinantes para o sucesso do jogo. Tanto que a Capcom logo tratou de liberar os quatro chefes nas versões posteriores, além de adicionar personagens extras em Super Street Fighter 2. Outro ponto importante para o sucesso do jogo foi a movimentação suave e precisa dos personagens. Soltar magias no primeiro Street Fighter era uma missão quase impossível, porque o jogo exigia um nível de precisão absurdo na hora de executar os comandos. Na sua continuação, esse problema foi resolvido, adicionando uma pequena brecha que permitia um delay na execução dos golpes. Dessa forma, Hadoukens e Shoryukens deixaram de ser movimentos raros e tornaram-se parte fundamental da estratégia dos jogadores. A simplicidade nos comandos levou a um erro que mais tarde se tornou um grande acerto para a série. Poder atrasar os comandos na execução dos golpes criou uma brecha para que ataques pudessem ser emendados uns aos outros, sem dar chances de defesa ao adversário. Nasciam os Kongos, elementos importantíssimos da jogabilidade de Street Fighter 2. Esse sistema acabou criando uma nova camada de gameplay, diferenciando os jogadores novatos e veteranos, tornando as partidas ainda mais vistosas e competitivas. Jogadores iniciantes preferiam jogar contra a máquina, sem riscos de perderem suas fichas rapidamente. Contudo, os mais experientes queriam testar suas habilidades uns contra os outros em partidas multiplayer, e isso fez de Street Fighter 2 um fenômeno ainda maior. Variedade de personagens, jogabilidade fluida, sistema de combos e disputas entre dois jogadores foram os pilares para o sucesso do jogo, que ganhou o mundo e lançou inúmeras sequências diretas, apenas aprimorando a fórmula e refinando sua jogabilidade. Quer saber mais sobre essa história? Adquira já o seu exemplar da revista Jogo Velho Especial, que tem capa dupla de Street Fighter 2 e Mortal Kombat 2, dois super clássicos de jogos de luta. Tem o link na descrição aqui do vídeo. Se você curte o nosso trabalho e quer ver mais vídeos por aqui, se inscreva no nosso canal e compartilhe nosso conteúdo com seus amigos. Até o próximo vídeo!